O que é o K1 World Grand Prix? Mas acompanhe aí os melhores momentos de Badahari no K1. O K1 World Grand Prix? 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 Muito bem pessoal, voltamos e voltamos direto para as lutas do programa do Território Tupiniquim. Essa é a primeira luta do programa e uma luta feminina. Acompanhe Cristiane versus Yasmin. O K1 World Grand Prix? O K1 World Grand Prix? O K1 World Grand Prix? Não, 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 não. Acompanhe agora mais uma luta no território superfírico. O Everton Barbosa contra Clayton. O Everton Barbosa contra Clayton. Aplausos. 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 Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso?